Nossa querida, muita felicidade Muitos anos de vida Toda a divindade certa Alegrar a nossa saudade E a Miela faz anos Uma salva de jovem Miela, parabéns Sinta-se acolhida por todas as mulheres aqui presentes Todas as mulheres castientes Despegam o abraço de cada um E agora eu vou passar a palavra aqui para o nosso prefeito Para ele dar uma palavrinha